Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Vai, Mavi, anima! Nossa Senhora, nós dois estamos animados, até desanimou, hein? DJ e DJ, o que acontece? Olha! Gente, desculpa aí, mas o DJ, eu acho que a patroa já tá meio brigada com ele, tá meio desanimadinho, não tá no nosso pique aqui não, porque a turma aqui, vocês não têm noção. É a animação, meu povo! Tem carnaval semana que vem! Vem comigo, 25786 mil, tá liberado! Quer participar, quer fazer perguntas, quer esclarecer dúvidas? O momento é este, hein? Por isso que eu já deixo liberado do início até o final do programa pra vocês. Olha os convidados de hoje, hein? Doutora Janaína Ribeiro, ela é ginecologista obstetra. Nós vamos falar sobre a cobertura vacinal no Brasil, vem despencando nos últimos 10 anos. Olha a preocupação, olha as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os adolescentes. Vamos entender, até quero questionar quais as vacinas que estão deixando, sendo deixadas de lado, na verdade, né? Tem vacinas muito importantes que você tem que tomar aí na adolescência, viu? Que pode salvar de câncer, tá? Livrar de vários tipos de câncer do colo de útero, tá? HPV. Então mais, vamos esclarecer já já. O veterinário modesto Tofanelo tá chegando frio e precisamos ter cuidados dobrados com os nossos pets. Gente, pets hoje, vamos falar a verdade, né? É um filho, né? Uma coisa mais linda do mundo, né? É um bebê dentro de casa, né? Então presta atenção nas dicas. Gente, o que que eu vou falar dele? O que que eu posso dizer dessa pessoa que eu amo, tenho paixão, é um amigo, olha, da minha adolescência. Nós vivemos muitos momentos, assim, super felizes no Rio de Janeiro. E ele é uma voz, assim, sem pau, né? Marcante. Sucesso, sucesso, sucesso que parou esse país. E a gente, naquele momento hoje, de saudade mesmo, vamos fofocar, vamos tricotar. Lembra quando eu ia pra casa dele, que a gente fala até nas madrugadas, fofocando. Marquinhos Moura. Ai, que delícia. Gosto demais. Que voz linda, né, gente? Então vem comigo, o programa tá começando, só vem. É, olha só, ganhei um coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Será que vem aqui? Olha, gente, que coisa fofa. Quem mandou? É surpresa, Cauê? É surpresa quem me mandou? Hum, gostei. Cheguei aqui, já tem um coelhinho aqui, prontíssimo, de presente. Bem-vinda, maravilhosa. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Doutora, doutora, o que que tá acontecendo? Estão deixando de vacinar as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes. Isso é preocupante, hein? Preocupante. A gente teve uma queda desde 2012 até o ano passado significativa, né? O ideal é que 90% das crianças estejam vacinadas e o ano passado essa taxa ficou em 60%. Então tá progressivamente as mães deixando de levar as crianças pra vacinar. Você acha que caiu mais ainda com a pandemia? Com a pandemia. A gente teve uma queda mais brusca com a pandemia e o medo de sair de casa. E aí começou-se a se falar muito sobre vacina e efeito colateral e as mães acabaram ficando um pouco mais inseguras, né? Mas aí o que que isso pode gerar, o que que isso pode causar? Primeiro nós vamos falar sobre, vamos cair na pandemia agora, vamos falar um pouco também da vacina, sobre o Covid. As crianças têm que ser vacinadas, aí colocaram se pode, se não pode, que a mãe que dá o direito de escolha. O que você pensa a respeito? Exatamente. Eu vacinei a minha, eu tenho uma de 7 anos. Eu vacinei, uma de 12 também. É, a minha eu também levei pra vacinar, mas ficou a critério dos pais definirem, né? Se iam ou não vacinar os filhos, mas as crianças a partir dos 6 anos de idade pra cima estão liberadas pra vacina do Covid. E a gente tem que entender que quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais difícil a contaminação. E isso por isso que tem voltado o sarampo, você ouviu alguns casos aqui em São Paulo, suspeita de sarampo, porque a taxa de vacinação na infância caiu muito e uma doença que já estava erradicada está voltando a acontecer. Sabe, doutora, eu tenho que comentar pra vocês também. Eu fiquei abismada, o tempo que eu entrevistei um urologista aqui, o Celso Marzano, Marzano, até quero você novamente aqui, viu? Quero de volta. E ele falou que várias doenças que eram tabus no passado, viu gente? Sífilis, gonorreia, que são as doenças que tinham sido erradicadas, doenças que antigamente, desculpa a expressão, era só em prostíbulos, né? As pessoas que frequentavam, que tinham esse tipo de doença, que voltou pra moçada, pra rapaziada. Então, significa que as doenças que tinham antes, extintas então, até então extintas, estão voltando. Estão de volta. Eram doenças consideradas de pessoas promíscuas no passado, né? E hoje em dia a gente pega no consultório. Sífilis ingestante, tem voltado. Sífilis ingestante, gente. Bastante. E acaba fazendo diagnóstico só por conta do pré-natal. Elas nem se atentam aos sintomas, passa batido. E aí mostra que além de não estarem fazendo a imunização, também não estão se cuidando com preservativo. Os jovens estão mais, tem menos medo das doenças do que a população aí acima dos 35, 40 anos. Mas que é uma idade que exatamente está acontecendo, que está descobrindo, né? Exatamente. E tem voltado com tudo doenças que a gente já não ouvia mais falar. Eu vou no ré, bastante. Bastante caso, né? Bastante, inconstório. Não é assustador? É assustador. Deixa a gente que é de uma geração, pelo menos eu, uma geração bem mais antiga, quando escuta isso, é assustador, é alarmante. É. E hoje essas vacinas que te preocupam como médica, você acha que é a situação financeira? Você acha que a maior parte das vacinas tem na nossa rede pública? Porque HPV tem. Tem, tem na rede pública. Que é muito cara, que era uma vacina até então cara, mas que eu sei que levou para o sistema único de saúde. Exatamente. A gente só tem uma restrição de idade, aí é importante a gente orientar a população no sistema único de saúde, está liberado para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos, isso também é importante, menino também tem que tomar dos 11 aos 14 anos. E evita câncer de colo de útero, né? É uma vacina extremamente importante e que a adesão também é baixa. E a gente vê que as mães não levam as crianças para tomar essas vacinas. São três doses, né? São três doses. São três doses, gente. Mas que evita câncer, né? Evita aí. Proteção à vida, né? É alarmante, né? E as outras vacinas? O que tem te assustado? Caiu muito sarampo e poliomielite, que são doenças da infância. Sarampo? As mães não estão preocupando mais? De levar a criança para tomar sarampo. Faz ali com 12 meses e 15 meses, né? São crianças pequenas. Então, essas crianças que nasceram na pandemia, as mães, houve o relato das mães terem medo de sair com essas crianças para levar no posto para vacinar. E agora a gente está tendo suspeitas de casos de sarampo de novo aqui em São Paulo, que já tinha anos que não tinha, né? E o que pode acontecer com a criança quando pega sarampo? Quando pega sarampo, o quadro pode ser leve, costuma dar febre, aquelas manchinhas vermelhas na pele, a maioria das crianças passam bem, mas pode levar a uma infecção de sistema nervoso central e até a morte. Então, pode ser um quadro muito grave e passa muito fácil. O sarampo, ele é 15 vezes mais contagioso do que o Covid e passa por gotícula, respiratória, então é muito contagioso. E uma vez vacinado? Proteção para a vida toda. Proteção para a vida toda. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, mães, pelo amor de Deus, pais, tá? A gente fala no geral, né? O pai, a mãe, quem cuida dessas crianças, leva seu filho, faça a vacinação, a vacinação está nos postos, é gratuita, né, doutora? Gratuita. E agora a gente vai ter a campanha da gripe, também é importante falar. É engraçado, eu fico revoltada, eu tenho que falar a minha visão. Eu fico revoltada porque, assim, começa o surto, um monte de gente doente, um monte de gente reclama da saúde pública, um monte de gente reclama de hospitais, reclama de tudo. Aí eu vejo que o governo está fazendo a parte dele que, às vezes, está a vacina ali, gratuita para as pessoas irem lá só vacinar, tem preservativo aí nos postos de saúde e as pessoas não utilizam. Não vão. Não se vacinam e depois fica só reclamando, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, se a gente fizer a prevenção, você vai ter um número menor de pessoas doentes que não vão encher os hospitais, né, para não chegar no nível que a gente chegou aí no final, no começo do ano, porque a gente teve uma crise aí de H2N3 em janeiro, né? E essa vacina do SUS, que começou esse mês de abril para gripe, já pegou essa cepa de H2N3 que deu aqueles casos em janeiro, dezembro, que foi meio fora de época, né? Então, esse mês já está liberado para profissional da saúde idoso e, a partir de maio, no postinho, já vai estar liberado para pessoas com comorbidades, hipertensos, diabéticos e as gestantes também devem tomar, tem que lembrar das grávidas. Sim, e agora também estou sabendo que até da Covid também está nas farmácias, né? Sim, sim. Agora está muito fácil de ter acesso, né? O que a gente percebeu é que teve dois pontos que colaborou aí para a queda. O medo de sair por conta da pandemia, isso agora eu acho que já deu uma amenizada, e toda essa polêmica, né, diante da vacina do Covid, começou-se a se falar mais sobre os efeitos colaterais possíveis de qualquer vacina e as pessoas ficaram com medo, mas vale lembrar que os sintomas, os efeitos colaterais das vacinas, eles costumam ser muito leves e, quando você pega a doença, o quadro já é bem mais grave, podendo levar até a morte. E por que que assusta tanto? Porque tem pessoas que ainda têm essa sensação, tomei a vacina da gripe, três dias depois eu fiquei gripado. A vacina não me fez bem. Você já estava com o vírus incubado? Explica isso para a gente entender. Exatamente, porque a campanha, ela começa agora. A gente quer pegar a vacina numa fase que a gente ainda não está em surto. Para chegar lá em junho, julho, que está o clima mais frio, as pessoas já estarem protegidas. Porque muitas tomam na época que já está rodando aí o vírus da gripe. Às vezes a pessoa já ia estar gripada e associa que foi porque tomou a vacina. Porque pode dar efeito colateral? Pode. Mas os efeitos são muito leves. É só tomar um analgésico e a pessoa passa bem. E das outras vacinas? Qual a outra para as crianças que você falou da... Sarampo. Sarampo. E qual a outra? Sarampo, poliomielite. Poliomielite. Também é super importante, que também teve uma queda nos últimos 10 anos. E os efeitos colaterais são muito leves. O pediatra acompanha, a mãe é orientada a voltar a procurar o pronto atendimento se a criança tiver uma febre mais persistente. Mas não é assustador, doutora? É. Não é assustador a gente saber de sarampo e de poliomielite? Coisa que a gente nem ouvia mais, né? Nem ouvia, porque é de praxe. A criança até um aninho, todo mês vacina, vacina, vacina. Exatamente, para ficar protegida. E a gente tem que alertar os pais sobre os riscos para que voltem, levem os filhos ao BS, leva a carteirinha de vacina, né? Para ver se está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Se tem que atualizar alguma. Eu trabalho muito com gestante. Às vezes, quando eu peço o cartão de vacina da grávida, né? Elas olham para mim e falam, não tenho. A maioria só vai ali até os 15 anos, quando a mãe tomava conta, a vacina está tudo em ordem. Dali para frente, as pessoas simplesmente não se lembram mais, né? Então, até as mulheres, os homens aí, adultos, pega a carteirinha de vacina, leva para o médico, vai no postinho direto. As enfermeiras do posto vão orientar, está faltando isso, precisa fazer um reforço para poder deixar tudo em dia. Eu sou a neurótica da vacina. Está tudo em dia. Gente, eu sou a neurótica da vacina. Olha ali, a pessoa mais neurótica é o Mavi. Olha, entra aí, Mavi. Mavi, mostra isso. Vem cá. Eu tenho que mostrar uma pessoa quando chega na terceira idade? Tem que fazer isso. Olha a pessoa na terceira idade, a preocupação, como ele precisa. Olha isso aqui, que bonitinho. Ele está mostrando só quem foi vacinado do Covid, olha. Deixa eu ver a idade. Deixa eu ver a idade. 74. 74. Nossa. É um ancião. Ele trouxe só a da Covid para ele bater perna. E tem alguns lugares que a gente precisa mostrar, né? Você está bem, meu filho? Corta o Mavi. Faz essa dancinha. Agora dança. Estou bem. Adorei esse álcool. Volta. Mavi, você está arrasando no corpinho. Se depois você vai conseguir andar, não sei. Se ele vai conseguir andar depois, doutora? Vamos ver amanhã. Como é que ele vai acordar? Amanhã já é feriado, né? Amanhã é o feriado. Isso é a alegria de um feriado. Já está com isso aqui no bolso? É já para sair. Eu tenho certeza. O João liberou a gente amanhã. Amanhã é feriado para a gente aqui. Então vai reprisar um programa bem maravilhoso para vocês, viu? Doutora maravilhosa. É sempre uma alegria te receber. Por favor, as redes sociais, doutora Janaína, como nós encontramos você? Doutora ponto Janaína Ribeiro. Se tiverem dúvidas, quiserem me mandar à tua disposição. Para a gente bater um papo. Doutora. Janaína. Ponto Janaína Ribeiro. Ponto Janaína. Ponto Janaína Ribeiro. Isso. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? É sempre uma alegria. Obrigada. Fica comigo, fica comigo porque agora... Ai, gente, eu gosto demais. Eu vou falar o seguinte, antes de cumprimentar, eu vou pedir para cantar. O que vocês acham? É assim, não é? Filma aí porque ele merece todos os aplausos do mundo. Marquinhos Moura. Se você... Se você... Pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer, entre no meu carro, lá na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Vai pensar até que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim. Meu bem, meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Não, meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim, um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quanto tempo longe de você Eu quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Ah, meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Eu quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudades de você Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo dou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois em você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto E tantas vezes Eu enxuguei o céu brando E agora eu choro E agora eu choro só Sem ter você Aqui Minha tigreza Minha tigreza Ai, ai, maravilhosa Saudade, meu amor Que saudade Gente, eu tenho que contar pra vocês Eu tenho que contar Nós somos amigos da adolescência toda Desde a adolescência no Rio de Janeiro É Não dá muito detalhe, não Não, não dá detalhe Mas a gente tem que falar, né Da amizade É coisa de data Não, não vamos falar de data Mas faz tempo Não faz tempo A gente era adolescente no Rio de Janeiro Tenho que falar pra vocês O Marquinhos era tanto sucesso Mas tanto sucesso Que ele Você lembra Ele cozinhava às vezes Ele fazia Comidinha almoço pra gente Ou jantazinho na casa dele Porque ele não podia sair nas ruas No Rio de Janeiro Você sabe o que é isso? Essa memória desse país Que esquece Os nossos grandes artistas As grandes vozes Isso pra mim, olha Eu guardo Na minha memória Eu sou dessa geração aqui, ó Que ele parava o país No Rio de Janeiro Que você não andava Só que você também não andava É mesmo? Você também não podia parar em lugar Era a onça do Pantanal Era a onça Então a gente se juntava Naquele apartamento do Flamengo No apartamento do Flamengo Ele cozinhava Eu cozinhava pra gente A gente bebia umas e outras Muitas e outras Fora os carnavais Sim Que fomos a muitos Olha isso, gente A gente ficava no apartamento Porque ele não podia sair nas ruas Ele não tinha um segundo de paz Nem você É, mas a comida Era mais tranquila Não, não era muito tranquila Não, imagina Nossa, do Pantanal Imagina tranquila Essa mulher lindíssima Que passava a rua inteira Se virava pra ela Ah, para Para de Mas você também, irmã Zé Lenda Ah, mas é porque eu tava do teu lado Era maravilhoso Nossa turma A gente ficava lá Na Jara Tureta, né? Não era? Na Jara Emílio Santiago O Emílio maravilhoso, gente Beijo, Emílio Né? Que saudade, não é? Que saudade, né? Muita saudade Nossa, aquele vozeirão, né? A gente ficava Era o nosso grupo A gente fazia a nossa turma assim A gente encontrava Por isso que eu amava morar no Rio de Janeiro Todo mundo fala Naine, você sente saudades do Rio? Sinto Porque os meus amigos A minha história A minha vida Foi no Rio É, e nós pegamos ainda um rio Diferente Um rio completamente diferente Um rio glamuroso Um rio com a certa segurança, né? Na época tinha Que a gente ficava até de manhã Sim Nos bares de carnaval Saia de lá Ia pra outro lugar Ia pra Joatinga tomar A gente tem, ó Babá do Tricô Muito bate-papo Muito Muita saudade Claro Muita música com ele Muita resenha Resenha também, né? Depois do intervalo comercial Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim